A composição das comissões permanentes da Assembleia Legislativa sofreu algumas modificações após as eleições dos deputados Moacir Sopelsa, do MDB, para a presidência do Parlamento e Maurício Skudlark, do PL, para a primeira vice-presidência. As mudanças ocorrem por uma exigência do Regimento Interno da Assembleia que não permite a presença dos membros da mesa diretora nos colegiados responsáveis pela análise de todas as proposições protocoladas na Casa antes de serem votadas em plenário. Assim, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que deixou a presidência da Assembleia, vai substituir Moacir Sopelsa nas quatro comissões em que o novo presidente era membro. A Comissão de Constituição e Justiça, de Trabalho, Administração e Serviço Público, de Agricultura e Política Rural e de Direitos Humanos. Por sua vez, o deputado Nilson Berlanda, do PL, que deixou a primeira vice-presidência, ocupará o lugar do novo primeiro vice-presidente nas comissões de saúde, de proteção civil e de ética e decoro parlamentar. As mudanças também incluem a substituição do deputado Jerry Comper, do MDB, pelo colega de partido, Fernando Krelen, na Comissão de Finanças e Tributação. A Comissão de Finanças e Tributação